Olá pessoal, bem-vindos ao canal Criei Seu Mundo. Faz tempo que eu não respondo tags aqui no canal, na verdade é tags ou tags, eu não sei. Faz tempo que eu não respondo, então hoje eu vim responder uma tag que se chama 50 perguntas em 5 minutos. Vocês acham que eu consigo? Não sei. Então eu deixei aqui meu note, está com as 50 perguntas e daí eu deixei o celular aqui também, está marcadinho o cronograma aqui. Que cronograma? Cronômetro. Está o cronômetro aqui, marcando. E daí eu vou deixar ele rodando e eu vou respondendo. Eu vou responder todas e depois eu vou ver se eu conseguir, tá bom? Porque se eu ficar focando ali no horário, eu não consigo me focar nisso aqui de responder, ok? Eu queria gravar tags, na verdade, engraçadas com os meus amigos, mas eu não consegui ainda marcar com eles. Mas eu vou ver se eu marco aí para ter umas mais divertidas aí para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu ativar o cronômetro e vamos começar. Começando. O que você mais odeia em você? Eu não gosto das minhas olheiras. Peso? Nem lembro mais quanto tal. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Para a Disney, porque é meu sonho. A última coisa que te fez chorar? Ah, problemas com a família. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Talvez a pessoa que eu era antes, eu não confiava nem um pouco em mim. Eu não vou morrer sem me casar com o Daniel. Quanto tempo você leva para ficar pronta para sair? Demora bastante, nem sei. Último lugar que você estava? Tirando minha casa na igreja. Comida favorita? Ah, eu não tenho comida favorita. Eu vario. Comida que você não come de jeito nenhum. Eu acho que é aquelas ostras, sabe? Parece uma lesma? É isso aí. Música do momento. Nossa, é aquela música período do Tragicômico, sabe? Esse canal aqui. Cliquem aqui, vocês vão ver. É uma música muito boa do Full Metal. E é demais. Vivo perdendo meu celular. Uma frase. Seja você mesma e não o que os outros querem que você seja. O último show que você foi? Foi, acho que no Anyme Friends. Sai daí! Mensaginha na frente. Ai, tem um negócio na frente das mensagens. Última mensagem no WhatsApp foi para o meu noivo. Isso foi boa noite. Como eu falei, ele guarda de fogo. Última vez que se estressou. Fui aqui em casa há pouco tempo. Faz pouco tempo. Tira uma selfie e mostra para a câmera. Mas e o cronômetro? Vou deixar isso por último, ok? Certo. Uma música com a palavra amor. Amor era uma vez. Podem ser duas ou três. Se eu for teu namorado. É do Tragicômico. O que é feio, mas você acha bonito. Ai, não sei. Tem tanta coisa que o meu noivo fala assim. Mônica, isso é ridículo. Como que você acha bonito? Sabe? Tipo, isto. Olha, minha muminha. Eu falo que coisa feia. Eu falo que ficou bonitinha, minha muminha. Então, vamos ignorar porque estamos atrasados aqui. Ai, meu Deus. Onde eu estou? O que é feio? Mostra a última foto do seu estragando. O cronômetro. Depois eu mostro, tá, gente? Falta duas coisas para eu mostrar para vocês, então. Uma frase que sua mãe sempre fala. Não arraste a cadeira. Eu estou gravando um tag. Olha que legal. Eu sou sonhadora. Eu quero realizar os meus sonhos. Ser amigo é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Quando você morrer... Sei lá o que vai acontecer quando eu morrer. Um livro. The Secret. Um filme. Legalmente loira. Uma meta a cumprir de qualquer jeito este ano. Meu quadro... Conta corrente, gente. Estou tentando. Estou tentando abrir uma conta corrente. Eu vou conseguir esse ano. Me perdi. Ai, ai, ai. Espera aí. Queria ser uma formiga para... Para que alguém me queria ser uma formiga? Eu não sei. Calça ou vestido? Vestido, apesar que eu nunca uso, mas eu adoraria sempre usar vestidos. O que te faz feliz na TPM? Eu não sei. Eu não tenho TPM, eu acho, gente. Seja feliz ou continue tentando. Não desista. Queria ser... Eu queria ser... Eu queria ser... Mais animada, mais otimista, mais perseverante, assim. Sabe? Pessoa positiva. Eu queria ter muitos materiais de desenho. Muitos, muitos materiais de desenho mesmo. Os que eu não tenho, na verdade, esses caros aí. Eu queria ter. Se eu fosse homem... Eu... Se fosse homem. Ah, eu seria um príncipe para minha princesa. Lógico. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Pessoa que eu quero conhecer pessoalmente. Não sei se eu tenho. E agora, gente? Eu acho que eu já conheci todas as pessoas que eu queria conhecer pessoalmente. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Ah, vocês! Lógico. Eu quero conhecer vocês aí do canal. Então, seria legal a gente marcar uns encontros quando desse, não é verdade? Cerveja é uma coisa que meus tios adoram. Na noite passada, estava conversando com os meus amigos aqui. Poderia ficar horas abraçadas com o meu noivo. Ai, como eu estou com saudade. Uma careta... Vocês vão estranhar, mas eu não sei porque meu noivo achou bonito assim. Toda vez que eu faço assim, ele fala... Ai, que bonitinho. Eu fico... Vai entender. Meu Deus, Mônica. Volte, volte. Se foque. Eu me perdi de novo, cara. Seu lema. Meu lema. Um lema, cara. Meu lema. É... Se você não desistir dos seus sonhos, eles se realizam. Ou, sei lá... Não, eu não vou falar. Lunte pelos meus sonhos. É... Se você não desistir dos seus sonhos, você consegue alcançar. É, sim. É... Morre de medo de altura. Daria tudo para estar junto com o meu noivo. Não, deixa eu ver. Seu maior defeito e uma grande qualidade. Ser Undertaker. Undertaker, tradução, é cavador de colas, sabe? Às vezes eu ajudo os outros e prejudico eu. Entendeu? Em vez de fazer as minhas coisas, eu acabo ajudando os outros e eu deixo as minhas de lado e acabo me prejudicando. Então, eu acho que... Não sei se é um defeito, uma qualidade. Eu penso mais nos outros do que em mim mesmo, na verdade. Sua maior qualidade que é um defeito? Eu acho que eu crio muitas expectativas, assim... Sabe? Eu sou muito esperançosa, eu acredito muito nas coisas. Daí, às vezes, as pessoas decepcionam, né? Mas acho que é isso. Não sei. Acreditar demais nas pessoas? Não sei. Uma blogueira que você admire e três qualidades dela. Nossa, eu admiro a Tassiella Alcolea. Ela é otimista, ela é humilde e ela passa uma alegria tão grande pra gente nos vídeos que eu me sinto tão motivada a hora que eu assisto os vídeos dela. Que horas são? É... 11h55. 5 pra meia-noite já, gente. Meu Deus. É... 5 palavras com a letra B. Vídeo, vlog, vício, videogame... Vitória. É... Indique 5 pessoas para essa tag. 5 pessoas? A Tassiella Alcolea, que é a blogueira que eu amo. Eu adoraria ver ela respondendo essa tag. A Nina Secrets. É... O Gui Valdes, que é o meu amigo. Eu não tenho, acho que mais de 5 pessoas. A B. Damiani. Mais uma pessoa, mais uma pessoa. Uma do Magalhães. Eu gostaria de ver. É isso aí. Vamos ver se eu consegui? Ah... Eu não consegui, gente. Deu 7,34. Ai, não. Faltou aquelas duas últimas ainda. Mas é que não vai dar pra marcar no cronograma. Já vi que eu perdi, né? Mas falta... Eu tirar uma foto e mostrar pra vocês. E a do Instagram. Então, vamos lá. Ai, Mônica. Tem que virar a câmera. Calma aí, pessoal. Amo? Ai, que coisa. E faltou o Instagram, né? Minha última foto do Instagram. Acho que eu tirei agora de pouco falando que eu ia gravar vídeo, se eu não me engano. Vamos carregar o Instagram. Bom, pessoal. Então, eu não consegui cumprir, gente. Mas é louco. Eu fui muito rápido, eu acho. Não fui não, né, gente? Se eu não consegui. Eu não fui nada rápido. Gente, queria pedir desculpa pra vocês. O vídeo de princípios do sucesso está atrasado. Porque eu queria fazer uma coisa legal. Porque é um capítulo muito bacana. E dependo dos meus amigos pra gravar. Então, vamos ver quando eles podem gravar comigo. Ok? Bom, pessoal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha correria aí pra responder as perguntas. Peço desculpa por não estar olhando tanto pra câmera. Tô olhando mais aqui pro computador. Mas é que, tipo, só precisa se focar pra perguntar em que correria. Porque nos outros canais tinha alguém que falava pra pessoa, sabe? E eu precisava ir respondendo. Mas eu aqui sozinha, né? À noite, tenho que gravar à noite. Então, tipo assim... Agora já deve ser meia-noite. Então, é o único jeito que eu consegui. Tá bom? Bom, pessoal. Se tiver alguma tag legal que vocês queiram que eu responda, deixem aqui embaixo nos comentários. Ok? E tem uma muito legal que se chama Torta na Cara. Mas eu quero guardar pra desafiar o meu noivo. Eu versus o meu noivo nessa parte seria legal. Então, tem que esperar ele voltar. E é isso, pessoal. Se gostaram, cliquem em gostei pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E eu já deixei aqui um cronograma no meu celular. Tá vendo? E eu vou marcar. Eu vou deixar o celular aqui do lado. Mas tá correndo o cronograma aí. Cronômetro? Que cronograma? Cronômetro. Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vim aqui responder uma tag. Faz tempo que eu não respondo tags aqui no canal, não é verdade? É tags ou tags? Não, tag. Tag. Tá aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!